E aí rapaziadinha, como vocês estão? Ó, rapaziada, sabadão o tamanho do meu cabelo, vim cortar o cabelo. Galera, vim aqui falar um pouco com vocês, tá ligado? Eu acho que eu tenho problema, tá ligado? Eu vou almoçar, mano, mas a carne, ó, coloquei no congelador E eu, a carne nem vocês viram que eu virei a carne do ponto cabeça aí, tá ligado? Nem cai de tão duro aqui, tá? Esqueci de tirar do congelador pra me almoçar. Vou ter que tomar café de novo aqui, pão com mortadela, tá ligado? E rapaziada, é o seguinte, tô aqui pra falar aqui um pouco com vocês, certo? Esse negócio de ficar jogando ML direto aí já tá me deixando perturbado da cabeça, Então, por isso que eu jogo três horas, três horas e meia, às vezes duas horas. Mas eu peço pra você aí que é muito importante o seu like no meu canal Pra subir na plataforma e chamar a galera, as pessoas que são novas aí no mobile Pra tá junto comigo aí no canal aí, certo? E a galera fica zoando aí, tal de Carol, quem que é essa, quem sei o que lá. Galera, é uma menina que, tá ligado? Eu amei muito essa menina, hoje eu não é igual antes, tá ligado? Acho que todo mundo já passou por isso aí. Quem nunca passou, tá ligado? Quem nunca teve um amor? Quem nunca já chorou? Ai meu Deus, eu perdi, que é isso, tá ligado? Isso acho que são fases da vida. E cada um é cada um, tá ligado? E eu, às vezes eu fico com ela, de vez que essa menina vem aí eu fico com ela, mas não é nada sério, tá ligado? Não é nada sério. E outra coisa aí, falar também sobre, respeito ao Mobile Legends, que o Mobile Legends é, que é óbvio, é óbvio, se você não pegar ela em meta, você não vai perder, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas isso aí você sabe. Tem muitos youtubers por aí, galera, que fala que, aqui meu leite aqui, já esquentei meu leite aqui, pra tomar um leitinho, mortadela, tá aqui, ó. Tá aqui dentro, eu coloco um pote, pão puma tá ali, vou comer agora. Eu ia almoçar, não deu, a carne tá congelada ali, tá ligado? E aí, que nem o Felipe fala, tá ligado? Ô, joga de Bruno, joga de Bruno, mas daí é complicado, galera, como que eu vou jogar de Bruno, tá ligado? Não, ele tem uma skin top de Bruno ali, aí ele fica, ele fala, nossa, eu joguei três partidas com o Bruno, joga aí de Bruno pra mim, vem, que não sei o que tem. A skin é bonita, é maravilhosa, é aquela, a skin do Hero, aquela do Bruno lá, que a bola pega fogo e tal, mano, é top demais. Mas aí, é complicado, porque se eu pego o Bruno, como eu tenho, jogo cinco anos esse jogo, então eu já tenho um total conhecimento. Eu sei que por mais que o Bruno seja forte, existe heróis mais fortes do que ele ainda. Então, vamos supor que eu pego o Bruno. E aí, vamos supor que, tipo, eu posso optar por, vamos supor que eu sou o first pick, o primeiro pick. O Baratos tá open. Então, o que que eu posso pegar? O Bruno ou o Baratos? Entendeu? E no pensamento de jogador solo, é óbvio que eu optaria pelo Baratos, entendeu? Então, por isso que eu não pego, tá ligado? A galera fica até um pouco triste, ô Bruno, vai, joga de Gusson, joga de Lancelot, cadê os heróis de mecânica? Galera, vocês têm que entender que eu sou um jogador que por mais que eu jogo solo, eu, mano, eu, cara, eu gosto demais de jogar de fã, né, o herói super, o herói mais difícil do jogo, o herói que você tem que ter mais mecânica, você tem que ter o conhecimento do herói, o Gusson também, o Lancelot, entendeu? Mas vocês têm que entender que existem heróis que não tem mecânica, que são super forte. Um deles é o Balmond, cara, o Balmond é muito forte, tá ligado? O Baratos também é um herói muito forte, tá ligado? Pra heróis que jogam solo, como eu, ou como você que me assiste aí, tá? Benedetta é um herói super bom, super forte, é um herói que exige mecânica também, tá? E é um herói super forte. Baratos é um herói forte que não exige mecânica, tá? Balmond é um herói super forte que não exige mecânica. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer, tipo, de jogador como eu, ou como você? A gente tem que se adaptar perante ao jogo, tá? Você acha que eu não fico assim, pô, cara, mano, olha o Saber. O Saber é um herói que você faz dois itens e você tá matando qualquer personagem, entendeu? Então, você fica assim, cara, é óbvio, isso aí é lógico, até eu fico assim de vez em quando, mas eu, agora, eu me acostumei. Mas a maioria das pessoas fica assim, nossa, jogo desequilibrado, nossa, um herói ganha o jogo, nossa, olha isso, cara, olha o dano. Eu sei que a maioria de vocês pensa assim, tá ligado? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se adequar como o jogo é, entendeu? É por isso que muita gente fala assim, é, muita gente acha que o Harley é metabun ainda, só que eles não caiu a ficha deles, que existe dois coater pro Harley. Qual que é o coater do Harley? O Rayabusa, tá? O Rayabusa, o Lancelot, que altera a ultimate do Harley. O Rayabusa, que altera o Harley. Se o Harley lutar ele, ele pode lutar em cima do Harley, tá? E, mano, quem que é, o Saber, o Saber é um herói tão forte, tá, um explosivo, que mata qualquer herói na ult. Na hora que o Harley usa a cartola pra ultar no Saber, o Saber ulta nele e mata ele muito mais rápido do que o Harley. Então, ou seja, o Harley é totalmente off-meta, então não necessita você banir o Harley. Então, isso aí é um pouco de pensamento, tá ligado? Eu tô passando essas informações aí pra vocês, porque, cara, eu sei que a maioria do meu canal aí trabalha, não tem nem tempo pra jogar ML, tá ligado? Eu sei que a maioria gosta do jogo, tá ligado? Eu sei que a maioria sofre com troll, com isso, com aquilo, mas eu me adequado com isso, entendeu? Tem muita gente que vê eu jogando na jungle, quer jogar jungle também, tá ligado? E eu vejo que tem muito esse negócio aí que todo mundo quer jogar na jungle, tá? Galera, não é só a jungle que carrega. Então, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que vocês gostam de jogar por curtição, pega herói diferenciado pra jogar na sideline, pega herói diferenciado pra jogar na midline, tá? Eu vou falar aqui, eu só jogo na jungle porque eu preciso jogar na jungle, porque eu preciso ganhar a partida, porque eu upo conta da galera. Então, é necessário que eu vá na jungle porque o meu processo de finalizar a partida é muito mais rápido. O meu processo de ajudar o meu time e equipe é muito mais rápido, tá? Se não for na turtle, é no rotacionamento, tá? Porque eu não tô falando que vocês não sabem jogar, tô falando que eu já tenho o total conhecimento desse jogo porque eu jogo há cinco anos. Então, a minha visão de jogo é mais ampla, é mais estável, é mais visível. Então, eu tenho tudo gravado na minha cabeça, entendeu? Tá tudo gravado na minha cabeça, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, por isso que eu jogo selva, tá, galera? Então, o que eu tô passando aqui pra vocês é que não é só a selva que carrega o jogo, tá, galera? Se você for um bom jogador na midline, quanto na line da XP ou quanto na line da ouro, você pode decidir partida, tá? Quando eu tô jogando no Raigitiello, quando eu tô lá no Mítico 3, 2, 1 ou até mesmo no Goulart Mítica, eu vejo várias pessoas que jogam tanto na midline quanto na XP ou quanto na gold, decidir partidas, tá? Não apote só uma ficha em um cara que tá na jungle. Faça o seu melhor, faça o seu desempenho, você vai ter um desempenho, tá? Aquele é uma coisa que eu falo pra vocês, tá? O que faz o jogo é a sua visão de jogo, a sua jogabilidade, tá? A sua visão de jogo, a sua jogabilidade, visão de jogo e, principalmente, a sua build, tá? Build, build, tá? Itens, itens, cada herói tem o seu item certo. Herói de DPS tem sua build de DPS. Herói de explosivo por habilidade tem sua build que é por explosivo e habilidade, entendeu? Cada herói é um herói, tá? Cada herói é um herói, cada herói é uma build diferente. Não são todas builds que são iguais, tá? Então, procura ler a descrição dos itens, a passiva dos itens, beleza, galera? E já já eu abro o live, mano. Eu tava aqui pensando um pouco aqui, às vezes eu assisto um filme ali, eu dou uma descontraída ali. Porque o ML, ele me estressa, tá, galera? Ele me estressa. Então, pra desestressar, eu procuro fazer uma outra coisa. Eu assisto um filme, eu troco uma ideia no WhatsApp, outro cara chega a falar comigo, entendeu? Então, eu preciso sair um pouco fora da caixola. Então, por isso que eu diminuo um pouco as horas de live, tá? Pra pensar um pouco na vida, cara. Praticamente eu era um drogado por ML. Ficava aí nove, dez horas todo dia de live, tá ligado? E não é bem assim. Fechou, rapaziada? Espero que vocês me entendam. Deixa o like aí, se você é novo no canal. Seja bem-vindo, se inscreve, ativa a notificação. Tamo junto, rapaziada. Até daqui a pouco. Já já o abri lá e vem de novo, fechou? É nóis. Devagar a gente chega lá. Eu tô sem pressa também, beleza? Devagar... Mano, pra que pressa, velho? Devagar a gente chega lá. É nóis. Tchau, tchau.